Cumprimento a todos com a santa E bendita paz do Salvador Senhor Jesus Cristo Como Jesus poderia ser As primícias dos que dormem O primeiro a ressuscitar dentre os mortos Se antes dele a Bíblia apresenta Sete casos de ressurreições Na primeira carta aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 20 Paulo diz Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos E foi feito As primícias Dos que dormem Seguindo na mesma linha de interpretação Paulo No livro de Atos Faz a mesma declaração Acerca de Jesus Trazendo até mesmo Uma palavra esclarecedora A respeito do significado Da palavra primícias Do grego Apache Ser o primeiro No sentido cronológico Está escrito em Atos capítulo 26 Isto é Que Cristo Deveia padecer E sendo o primeiro Da ressurreição dos mortos Devia anunciar a luz A este povo E ao gentil A pergunta é Como harmonizar Essas declarações De Paulo A luz de outras passagens Das escrituras Que afirmam De forma clara E insopismável Ter havido casos Vários casos De ressurreições Antes que a ressurreição De Jesus Ocorresse Veja os casos A seguir Primeira O filho Da viúva De Sarepta Primeiro livro dos reis Capítulo 17 Do versículo 17 Ao 22 Segundo O filho Da Tsunamita Segundo o livro dos reis Capítulo 4 Do versículo 32 Ao 35 Terceira O homem na sepultura De Eliseu Segundo o livro dos reis Capítulo 13 Versículo 21 Quarta Talita Marcos Capítulo 5 Versículo 35 41 E 42 Quinta O filho Da viúva De Naim Lucas Capítulo 7 Do versículo 11 Ao 17 Sexta Lázaro João Capítulo 11 Do versículo 1 Ao 44 Sétima Os santos Quando da morte De Jesus Mateus Capítulo 27 Do versículo 50 Ao 53 E 3 Paulo Em 1ª Carta Coríntios 15 Está tratando de um tema Que Apesar de ser muito importante Para a vida cristã Não era consenso Dentro da igreja de Corinto A saber A ressurreição dos mortos Contudo É necessário Analisarmos Que a ressurreição E que ele trata Neste capítulo É totalmente diferente Das que ocorreram Antes e depois Da ressurreição De Jesus A ressurreição De que Paulo Está tratando Na sua 1ª Carta aos Coríntios Está diretamente Ligada A esperança Do crente Em Jesus Cristo Ou seja A ressurreição Para a vida eterna Num corpo Incorruptível E imortal E é nesse contexto Que Paulo De forma Incontestável Diz Cada um Porém Por sua própria Ordem Cristo As primícias 1ª Carta aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 23 Em atos De igual modo Mas de forma Mais clara Ele afirma Que Cristo É o primeiro Da ressurreição Dos mortos Ou seja O primeiro A ressuscitar Para nunca Mais morrer Atos Capítulo 26 Versículo 23 Ora Com base Nessas explicações Podemos concluir Que Paulo Nas passagens Em questão Está afirmando Que Jesus É o primeiro De uma série De pessoas Que hão De ressuscitar Para nunca Mais morrer Pois todos Os mortos Tanto no antigo Quanto no novo Testamento Com exceção De Jesus Voltaram A morrer Mas Jesus Ressuscitou Num corpo Glorioso Incorrutivo E imortal Para nunca Mais morrer Para a vida Eterna Romanos Capítulo 6 Versículo 9 Tenha um bom dia Sob as potentes mãos De Deus Tchau Tchau